Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de StonksCraft. E hoje, como vocês viram no título, nós vamos testar a honestidade do povo do StonksCraft. Bom, uma coisa é fato, todo mundo aqui no Stonks quer dinheiro. Não sou eu, como todos os outros participantes. Então, eu decidi fazer uma brincadinha com o pessoal. Vamos ver no que dá se eu fizer um teste de honestidade com todo mundo. É claro que se todo mundo passar no teste, todo mundo vai ganhar um prêmio. Mas se alguém falhar, fazer o quê? Não vai ter prêmio não, porque eu vou estar perdendo as coisas, então eu vou estar ferrado. E bom, eu queria fazer esse nosso teste de honestidade aqui no mercado. Eu acho que vai ser um lugar bom. Aliás, se você é novo aqui, não esquece de se inscrever, que é muito importante. Sempre que tem muito inscrito no canal novo, aparece pra mim. Eu fico muito feliz e eu acabo me animando cada vez mais pra postar mais vídeos. Quem sabe, tipo, vídeo todo dia ou quem sabe até dois vídeos por dia. Então, se inscreve aí que me anima muito. E não esquece de deixar o gostei. O gostei é muito importante pra ajudar na divulgação do vídeo. Eu sei que às vezes é meio chato pra você ter que descer a tela e clicar no botão do gostei. Mas, poxa, faz o seu favor pra mim. Só dessa vez, abaixa e deixa o gostei aí, porque vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. E eu vou ficar muito feliz. Enfim, ó. Aqui no SPAW, nós temos muitas lojas. E, bom, querendo ou não, todo participante da série tem a sua própria loja ou comércio aqui. Ó, vamos ver, ó. O Soulja tem aqui, ali, o Peck Mike tem ali, o House tem aqui, o Apu tem ali, o Bruninho tem aqui, o Delete. Então, eu acho que todo mundo tem uma loja. Eu acho que é todo mundo. E, bom, o fato de todo mundo ter uma loja aqui no SPAW, significa que todo mundo tem que vir aqui pro SPAW. E isso vai ser mais do que fundamental pro nosso teste de honestidade. Que vai ser feito aqui no SPAW. Aliás, deixa eu vir aqui no meu estúdio e ver se tô com dinheiro. Ah, não tô. Tudo bem. Aliás, eu vou fazer com o Delete essa semana a música, tá bom, gente? Então, em breve, musiquinha da campanha do Delete. Vamos ver se o pessoal gosta da música e atrai mais pessoas pra comprar campanhas ou músicas. Daí a gente fica ricão, né? Vai ser bem stonks. Aliás, durante a gravação do último episódio, essa minha armadura quebrou. Então, sinceramente, eu estou pensando em fazer outra armadura. Essa armadura aqui tá começando a me dar trabalho e eu não quero uma armadura que fique me dando trabalho, não. Então, ó. Eu não sei se eu tenho muito ouro, pra ser sincero. Deixa eu ver aqui. Gold. É, ouro não é um dos minérios que eu mais tenho, não. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pouco de ouro aqui. Vim na base do Delete. E vou arriscar minha sorte jogando um pack de Gold English aqui. Uh, dei sorte. Se não tivesse ido, eu ia perder um pack de ouro. E com essas Demonic English, a gente vai reparar a nossa armadura. Mas, enquanto tá esquentando aqui as barrinhas. Tá vendo que eu tô acabando muito espaço? Eu vou fazer um pouquinho mais de Growth. E com isso, a gente faz mais Sierra de Brick. Eu vou dar uma expandidinha na nossa fornalinha do Tinkers. Tipo, ela é bem temporária. Eu tenho certeza que eu vou fazer uma maior e melhor em outro canto, mas não agora. Mas, por agora, nós estamos precisando dela. Então, vamos dar um upgrade nela. Tá, eu acho que com isso que nós temos aqui, já vai ser o suficiente. Deixa eu ver. Ah, já esquentou aqui, por sinal. Deixa eu colocar pra esquentar o resto. Pronto, tá indo. Bom, agora eu preciso de um Polishing Kit Pattern. Eu não tenho aqui, não. Era botão de ouro. Ah, ele tá aqui, beleza. Tava estranhado, meu negócio é assumido. Eu uso ele toda hora e ele some. Cadê, ó? Vem aqui na nossa Montendemon Metal. E vamos fazendo aqui. Eu tenho que fazer um montão desses negocinhos aqui, olha. Que é com eles que a gente repara a nossa armadura. Com o Polishing Kit. Exemplo, eu coloco ele aqui e vai indo. Aliás, teve alguma parte da nossa armadura que eu coloquei o Mange Moss. Ah, foi nesse daqui. Porém, não funcionou muito bem, não, pra ser sincero. O Mange Moss funciona assim. Conforme eu vou ganhando experiência, a minha armadura vai reparando. Vou ver se eu consigo fazer pra armadura toda agora, porque eu tô sentindo que tá faltando. E daí eu vou numa farm de XP e testo se funciona bem. Bom, por enquanto, já foi uma boa parte da armadura que foi a bota. O que vai dar trabalho mesmo vai ser a calça e o capacete principalmente. Porque o capacete está quebrado. E com ele quebrado, tem que arrumar muita coisa. Boa, mais uma parte da armadura foi. Agora só falta o peitoral e o capacete. Pronto, só falta o capacete. Pronto, olha. Deixei meu capacete com dois set de durabilidade. O que eu vou fazer agora é ir lá na minha farminha de XP bem rápida. E vou matar um pouquinho de mob só pra ver se a XP sobe ou se repara. Então eu tava com dois sete sete e oitenta e oito de XP. Tá bom. Eu quase não venho aqui, né? Ó, reparou aqui já. Tá com dois oito oito. É, ele dá uma reparada, mas não é tipo... Uou, uma coisa grotesca. Tipo, depois de um certo tempo ele vai lá e puxa um pouco mais de XP e arruma. Mas... Eu acho que essa XP só serve pra arrumar, tipo, pouquíssima coisa. No momento eu acho que é mais útil mesmo eu ficar fazendo o sharpening kit aqui. Ah, e eu tô pensando seriamente em fazer outra armadura. Comentem o que vocês acham. Mas aí eu não ia querer fazer do Tinkers, não. Eu tô pesquisando a armadura de outros mods pra, tipo, dar uma reinventada. Fazer um bagulho novo e aprender outro mod. Eu acho que seria uma ideia bem boa. Deixa eu ver. Eu fiz três polishing kits aqui. Será que vai dar? Hum, não. Acho que mais um. Por falar nisso eu quase não tenho ouro. Meu Deus. Ah, agora foi. Agora o pai tá um. Eu só tenho 30 ouro. Eu tô literalmente sem ouro. Será que eu não deixei meu ouro em alguma máquina sem querer? Ah, não deixei não. Bom, por garantia eu acho que vou ligar minha mineradora de volta. Vamos deixar ela ligada aqui e daí vai pegando o ouro aos poucos. E bom, vamos ligar também o reator porque em algum momento vai faltar energia que eu tô ligado. Deixa eu aproveitar e carregar nosso capacitor, né? Pronto. Tá ativado? Agora tá. Bom, e agora é meio que esperar esse negócio começar a gerar ouro. Mas eu tô pensando em fazer uma outra mineradora também. Cara, eu quero fazer todas as máquinas diferentes pra aprender tudo, gente. Ah, aliás, pra quem assistiu o último vídeo, sabe que a gente acabou fazendo outra Infinity Drill. Ou porque, alguns de vocês não sabem, mas é pra uma cápsula do tempo. Eu já já mostro pra vocês. A parte boa é que olha quanto Pink Slime gerou. Gerou tanto que... Sabe o que eu tô pensando em fazer? Deixa eu ver como que ficou. Caraca, ô, ficou muito bom. Parece que tem, sei lá, tipo um milkshake de chiclete aqui. Foi uma ideia boa, foi uma ideia boa. A parte boa é que quando a gente precisar de Pink Slime a gente vai ter, né? Mas eu não sei se tem muita utilidade de Pink Slime fora isso. Ah, não é muito útil não. De mais ele é igual um... De mais ele é igual um Slime normal. Depois eu dou uma pesquisada melhor. Por agora, acho que seria uma boa a gente dar início no nosso teste de honestidade. Bom, o meu plano é o seguinte. Eu pegar essa grana toda aqui, não toda, uma parte boa dessa grana aqui que eu tenho. E espalhar por aqui e ver se ninguém pega. Daí, o meu plano é caso ninguém pegue dar uma recompensa. E caso alguém pegue, tentar descobrir quem foi. Mas eu já explico melhor. Por enquanto, vamos entrar na nossa Compact Machine. Que eu tenho algumas coisas pra mostrar e pra fazer lá. Na real, rapidão, enquanto a gente vai na nossa Compact Machine, eu vou deixar a Jetpack carregando aqui. O Doutinho falou que eu posso carregar sempre que eu quiser, então eu deixo carregando. Ele vai até 24 mil de energia, tá com 15 mil. Eu acho que é o tempo de eu ir lá e voltar. Tá bom, já aqui no nosso cofre, na nossa Compact Machine, temos algumas coisas. Bom, o nosso sistema de baú, que é o que a gente vai usar pra fazer nossos itens. Nossa, um bicho aqui do nada. Morre. Eu não sei por que fica nascendo esses carinha aqui. E bom, pra quem não viu, esse sistema de baú deve ser provavelmente o mais sobado do servidor. Então, bom, passa lá no vídeo pra assistir quem não viu, porque tá muito bom. E também, uma coisa que nós fizemos no último vídeo, foi fazer uma geração de energia básica. Porém, que funciona 24 horas da vida real. E pra ser exato, nós deixamos esse negócio gerando por mais ou menos 20 horas. 20 horas da vida real. E a gente colocou uma Infinity Drill aqui. Porque uma Infinity Drill é uma coisa legal e que usa 9 quintilhões de energia pra ficar totalmente cheia. Então, você pode ver que o bagulho nunca enche, tá enchendo até agora. E o meu plano era o seguinte, eu colocar uma Infinity Drill aqui e largá-la enchendo 24 horas por um bom tempo. E ver quantos episódios ou quantos dias da vida real ia demorar pra pegá-la no máximo. E pra nossa surpresa, em uma noite, nós conseguimos deixar a nossa Infinity Drill 9 por 9 por 9. Gerando um total de 2 bilhões de energia. Pra ser sincero, é a capacidade que a nossa Infinity Drill atual está. Então, tipo, pô, o bagulho tá bom, tá ligado? Mas, se vocês pararem pra pensar, tipo, não tá tão bom. Porque, ó, nós temos 2 bilhões de energia, né? Cara, tem que passar pelo bilhão, depois ir pro trilhão, depois ir pro quadrilhão e depois ir pro quintilhão. E tem que chegar a 9 quintilhões. Isso é muito número. Eu ainda acho que vai demorar muito pra encher, mas vou saber que já dou uma quantidade boa. Enfim, pro nosso teste de identidade, eu tava pensando em fazer um item frame. Vamos ver os tipos de item frame que tem. Bom, tem item frame por algum motivo do Tinkers, não sei o porquê. Não acho que eu vou fazer. Também tem item frame normal do Minecraft, que faz com cor e graveto. Tem os corante colorido, que é o do Quark, que eu posso pegar o item frame e colorir. Tem o Clear Glass Item Frame, que eu não sei se é bom, mas eu tenho coisa pra fazer. Tenho, eu posso fazer um. E temos o Glass Item Frame, que esse aqui eu já tenho um também e o Item Frame normal. Vamos pegar todos. Tá bom, vamos espalhar eles aqui pela parede. Na real, deixa eu pegar algum bloco aqui que chame a atenção. Aqui, esse bloco vai ser perfeito. Então vamos lá. 1, 2, 3. Clear Glass Item Frame, Glass Item Frame e Item Frame normal. Vou pegar 3 notinhas de 5. Tá, vamos colocar uma notinha em cada. Olha, o Vanilla do Minecraft é legal, mas não é tão bonito. E agora, eu fiquei em dúvida entre o Glass e o Clear Glass. Bom, o Clear deixa o item pequenininho. E o Glass deixa o item grandão. Então, eu acho que eu vou com esse Glass Item Frame aqui. Eu acho que ele ganhou minha votação. Até agora, essa porcaria que eu não vou usar aqui. E ó, eu já tenho dois Glass Item Frame. Vamos fazer mais, né? Pra fazer, eu preciso de painel de vidro. Ok. R, painel de vidro. Um pack, tá bom? Deu pra fazer 8? O que que faltou? Item frame, né? Pra fazer item frame, vai faltar graveto, no meu caso. Deixa eu pegar alguma plank aqui que eu tiver. Pode ser essa daqui. Faz um pack de graveto. Guarda aqui e volta pro Glass Item Frame. 8 tá bom. Não quero mais escrito, não. Pronto. Agora, nós temos 18. Não, eu acho que 18 vai ser muito, na real. Eu vou fazer 10, porque eu acho que 10 vezes 5 vai dar 250, né? Deixa eu ver. Bom. Ó, 10 nota de 5. Coloca aqui. Ué. Ah, dá 50 conto só? Ah, então dá pra fazer mais negócio. Dá pra fazer mais negocinho. Aqui, pronto. 100 conto em nota de 5. Agora, deixa eu só pegar minha vinha de machine rapidão. Pronto. Por enquanto, eu vou colocar ela aqui. Pode ser um lugar bom. Então, ó. Vamos botar 100 conto nos painéis de vidro. Deixa eu guardar esse resto aqui, né? Pronto. Sobrou 845. Agora, deixa eu vir pro spawn. Calma aí. Como que sai daqui mesmo? Aqui. Tá. Se eu colocar ela, ele vai ficar certinho? Ah, ele vai ficar certinho. Que ótimo. Pronto. E com isso, nós temos 20 item frames que vamos espalhar nota de 5. Tá bom. Agora, vamos fazer um teste. Vamos ver se tá funcionando. Lá, 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 lá. Sou uma pessoa normal. Lá, 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 lá. Gravando meu vídeo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Olha só quanto dinheiro. Chama atenção. Eu acho que tá bom. Acho que tá bom. Acho que vai chamar atenção. Agora é o seguinte. A gente botou 100 conto aqui. Assista um vídeo do pessoal e vejam se algum deles vai pegar alguma nota e roubar. Se ninguém roubar nada, quando acabar isso, eu vou dar um presente pra todo mundo. Pode ser 10 conto. Pode ser 20. Pode ser 30. Pode ser 100 pra cada um. Eu não sei ainda. Mas se ninguém roubar, vai ter um presente pra todo mundo do servidor. Mas não contem pra ninguém essa parte de segredo. E se alguém roubar, nós vai descobrir quem que é o impostor. E nós vai... Vamos ejetar o cara, hein? Enfim, eu acho que vai ser uma ideia muito boa. Eu tô muito animado com isso. Caraca, eu tô com medo, mano. É muito dinheiro pra largar aqui, querendo ou não. Gente, alguns podem pensar. Nossa, só sem conto? Cara, eu já fui uma pessoa que tive 0. Eu já fui uma pessoa que tive 10. Eu já fui uma pessoa que o meu topo foi 50. Então, agora eu tenho 1.000. Tudo bem, eu tô bem. Mas eu já tive pouco. Então, eu sei o valor dessas... De cada loja dessa aqui, pra mim é muito. Então, eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver como as pessoas vão reagir a isso. Sem falar que... Ó, se alguém quiser vir ser engraçadinho e falar que não tá no terreno de ninguém. Eu botei tudo dentro da minha chunk. Essa chunk é minha. Tá paga. Ela é totalmente minha. Então, ninguém pode fazer nada. E nem vim falar que eu não pago aluguel. Porque aqui não é uma loja ainda, então eu não preciso pagar aluguel. Então, eu acho que eu tô safe, né? Mas foi uma ideia boa. Aliás, se alguém souber quanto que custa... Pra colocar os nossos neném na crítica dos moços... Dá uma comentada, porque eu não achei a plaquinha dos preços. Então, eu vou esperar eles entrarem pra conversar com eles. Daí, quem sabe eu largo o meu mini eu e minha mini morango lá na loja. Porque eu tenho coisas pra fazer. Aliás, esse vídeo eu acho que foi uma ideia muito de Stonks. Então, ó. Comenta aí o que você achou do vídeo. E se você for membro, vem aqui embaixo e usa o emote do Stonks pra membro. Os membros têm emotes do canal pra usar nos comentários. Então, comenta com o Stonks aí. Eu quero ver todo mundo comentando com o Stonks. Eu vou dar coraçãozinho nos comentários, beleza? E também, não esquece de entrar no Discord do canal. Como vocês viram aí, todo vídeo eu vou tentando colocar uma fanart que vocês fizeram. E é isso. Me segue no Instagram também. Eu tô fazendo stories todos os dias. Bem legal, né? Mostrando a minha rotina e tal. Estou gravando os vídeos. Vou passar a faixinha nova, né? Então, me segue lá. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou. E... Opa! Não, é sério. Se alguém vier até aqui, comenta quem vocês acham que vai ser a pessoa que vai roubar o dinheiro. Porque eu acho que alguém vai roubar. A última pessoa... A pessoa que eu acho que não vai roubar definitivamente é o Carlinho, mas vamos ver, né? Imagina o Carlinho que pega essa engraçada, né?